O que é Deus? Que Rodolfo não chegue antes que José Armona volte. Fátima tem nas mãos. Chega amanhã bem cedo. Rodolfo. Bom, muito bom. Vamos preparando o tempo. A oportunidade perfeita. Tudo está saindo de acordo com meus filhos. Para destruir Esmeralda. Quem está aí? Esmeralda. Hoje três da tarde no SBT. Hoje. Eu acho que eu estou se tornando o céu. Está doendo muito. Me ajuda. E onde a senhora está? Olha para eu. Hoje. Esmeralda. Hoje três da tarde no SBT.